Muito bem, Manassés Moraes falando. E nessa videoaula eu quero trazer aqui alguns conceitos, algumas informações principais que são importantes para você que é um afiliado e que está começando, para você que não tem noção de nada, e que está começando aí do absoluto zero, tudo bem? Bom, você já deve conhecer aqui a Monetize, já deve ter a sua conta aberta na Monetize, tudo bem? E a primeira coisa que você precisa entender, bom, aqui eu estou em uma outra conta, que não é a minha conta particular, porque nessa conta eu estou como afiliado, assim, igual você é um afiliado, ou vai ser um afiliado de vários produtos, eu também, para que a gente fique igual, eu estou aqui olhando meus próprios treinamentos como afiliado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que para cada curso existe um público, por exemplo, vamos entrar aqui no Google, para que você consiga gerar vendas na internet, você precisa de duas coisas, duas coisas, produto, produto para vender, e o público que vai comprar. Só essas duas coisas aqui já é o suficiente para você vender na internet. Na Monetize, eu que estou colocando meus treinamentos lá na Monetize, eu sou o produtor. Então eu crio esses cursos aqui, gravo essas videoaulas, faço todo esse trabalho aqui, e com todo esse trabalho realizado, o que nós temos? Nós temos o produto, que é a primeira coisa que se precisa para gerar vendas na internet. Primeira coisa que se precisa. E você afiliado, você vai vir aqui na Monetize, você vai se afiliar aos treinamentos, o que você vai fazer? Qual que é o seu papel? O seu papel é trazer o público para esse produto. Então eu já estou entregando aqui o produto, está prontinho, e você vai se afiliar, e a sua missão é trazer o público para esse produto. Porque quando você traz o público certo, você gera a venda. Tudo bem? As vendas acontecem. Então basicamente, o trabalho do afiliado se resume na divulgação. Porém, a internet, ela é lotada de pessoas de todos os tipos. Então as pessoas na internet, elas entram no Google, e elas vão pesquisar milhares de coisas. Ou seja, tem muita gente na internet, sim, milhões de pessoas, só no Brasil. Mas, nem todo mundo, ou melhor, a grande maioria, não vai se interessar por isso aqui, pelos produtos que você é afiliado. Então você tem que trazer o público certo. Tá bom? Aqui no nosso portal de afiliados, a gente está trabalhando para trazer o máximo de ajuda, de orientação e informações para você. E aqui nesse menu de orientações, que no momento em que eu gravo essa aula, estamos construindo, nesse menu de orientações, você vai ter aqui o perfil do nosso público. Porque todos esses cursos que nós desenvolvemos, com exceção desse aqui, esse aqui é de outro nicho. nicho. Mas, esses dois aqui do Cantaz, é o Monetiz, o Photoshop, o AdSense, o Tube SEO, e qualquer outro treinamento voltado para marketing digital, que nós lançarmos por aqui, é sempre o mesmo público. Tá bom? É sempre o mesmo público. A diferença é que o mesmo público precisa de todos esses cursos, mas eles não precisam de todos eles na mesma fase, ao mesmo tempo, um de cada vez. Então, é isso que você precisa entender, essa segmentação que acontece. Então aqui, nessa página de orientação, eu já coloquei aqui, perfil do público-alvo. Então, esse perfil aqui, ele descreve a maioria das pessoas, que se interessam pelos nossos treinamentos de marketing digital. Então, o perfil, eles podem ser tanto do masculino, como do feminino. A faixa etária está mais ou menos por aqui, tá? A grande maioria está nessa faixa, mas não é. Isso não é exclusivo, nós temos alunos com mais de 35 anos, e com menos de 25. Isso não é exclusivo, mas a maioria, para você acertar em cheio, está aqui dentro. principais sonhos, viajar, casa própria, reconhecimento. Então, aqui você vai vendo, o que que esse público tem em comum, e através dessas informações, que esse público tem em comum, você vai entender melhor, como que são essas pessoas, como que elas funcionam, como que elas pensam, e o que elas estão fazendo, tá? E o que que elas estão fazendo na internet, o que será que elas fazem na internet? Por exemplo, uma pessoa estressada, o que que ela busca na internet? Ah, ela busca alguma coisa para desestressar, entretenimento. Mas a pessoa está estressada, com rotina de casa trabalho, ela está estressada, porque os fins de semana dela, não tem nada para fazer, ela não consegue passear, não consegue fazer nada, porque sempre está faltando dinheiro. Então, é uma pessoa que tem ali dívidas, ou que não está controlando bem, os seus gastos, tal, ela sente uma falta de liberdade enorme. Então, a pessoa com esse perfil, o que que ela está fazendo na internet? Entendeu? Então, a partir dessa linha de raciocínio, você entendendo como que é o público, você vai conseguir perceber, como que ele se comporta na internet, e onde esse público, provavelmente, vai estar. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Paint, vamos ver se eu consigo, desenhar isso aqui. Pegar aqui, acho que o pincel é melhor, né? Olha só, as pessoas, quando elas entram na internet, existem dois lugares que elas vão, ou elas vão no Google, tá? Esse G aqui representa o Google, ou elas vão aqui no Google, ou elas vão no Facebook, tá? Esse F representa aqui o Facebook, e todas as outras redes sociais. colocar o F de Facebook, porque é o principal, tá? Então, a pessoa, ou ela vai no Google, ou ela vai no Facebook. Então, isso aqui são os dois grandes, as duas grandes fontes de tráfego. Inicialmente, tá? Quando a pessoa começa, quando ela liga o computador, normalmente, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Aí, do Google, ela vai para o YouTube, vai para as outras ferramentas do Google. Do Facebook, ela vai para o Twitter, vai para outras redes sociais, vai para o WhatsApp e tal. Enfim, o que você tem que fazer na internet, é entender esse comportamento, desse público aqui, desse perfil, e você vai encontrar formas de atrair esse pessoal. Lembra que é público versus produto? E você, a sua função é trazer justamente o público, porque o produto já está aqui na Monetize, você já é afiliado dele. Então, você vai aqui, imaginar como que ela se comporta na internet, e a partir disso, você vai atrair, você vai fazer alguma coisa, que nós chamamos de conteúdo, ou seja, coisas que vão atrair essas pessoas. Esse aqui é o seu papel. É por isso que o conteúdo é importante, porque através dele, você consegue fazer com que as pessoas, olhando o seu conteúdo, elas saiam do Facebook, para ver o seu conteúdo, e elas vão sair do Google, para ver o seu conteúdo. Agora, esse conteúdo, ele pode estar em um blog, um blog, ele pode ser em vídeo, tá? Vídeo, esse conteúdo, ele pode ser até mesmo, uma apresentação de slide, no site do SlideShare. não importa, o que importa, é que esse conteúdo, ele está relacionado, com o perfil aqui, o avatar, ele foi pensado, para essa pessoa aqui, então, ele é o tipo de conteúdo, que essa pessoa aqui, ela vai adorar, ela vai gostar muito, ela vai se interessar, e é por isso, que ela vai deixar de fazer, o que ela está fazendo, lá no Facebook, ou lá no Google, para, vir e conferir, o seu conteúdo, tá bom? E a partir do momento, que você está atraindo, as pessoas para o seu conteúdo, dentro do seu conteúdo, aqui dentro, você vai fazer, a indicação, você vai entrar aqui, o seu, até mudar a cor aqui, o seu link, de afiliado, então, dentro do seu conteúdo, é que você vai divulgar, o seu link, de afiliado, ou seja, você não vai pegar, o seu link, de afiliado, e anunciar no jornal, colocar lá, no jornal, a matéria no jornal, escrevendo, acesse esse link, http, ponto, bit.me, ponto, barra, não sei o que, entendeu? Não é isso não, o seu link, ele vai sempre dentro, do seu conteúdo, por quê? Porque assim, você tem o controle, total dos seus links, se algum dia, alguma coisa acontecer, e esse produto sair daqui, né, e mudar tudo aqui, e esse link quebrar, não funciona mais, você tem o controle, total, porque eles aparecem, somente nos seus conteúdos, naquilo que você manda, né, eles só aparecem aqui, no seu conteúdo aqui, então, aqui, é o seu domínio, né, aqui, você que manda aqui, nesse conteúdo, então, se o produto quebrou o link, saiu do ar, eu tirei o produto, não está vendendo mais, o que você faz? Você se torna afiliado, de um outro produto, semelhante àquele, e dentro, vai no seu conteúdo, e muda o seu link, né, você atualiza o seu link, e dessa forma, você continua sempre vendendo, porque na internet, o legal, é que, o tempo passa, e o seu conteúdo, fica sempre lá, para várias pessoas, observarem, para várias pessoas conseguirem, encontrar esse seu conteúdo, tá bom? Então, esse é só, um princípio básico, um pequeno começo, para você que, não, 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 tem dia de nada, né, que estava do absoluto zero, agora você já consegue ter uma visão, do quadro geral, de como que funciona, como que ganha dinheiro na internet, tá, porque assim, eu estou explicando aqui, essa questão do produto, e público, né, e a preocupação do afiliado, é com o público, e para atrair esse público, você, vai criando aqui, é, conteúdo aqui, pode ser blog, pode ser canal no YouTube, pode ser com slide, pode ser com o que for, pode ser com uma fanpage, você vai postando coisas legais, na sua fanpage, para as pessoas compartilharem, e tal, então, eu acredito que até aqui, já deu para você, é, abrir um pouco a mente, tá, e já, a partir desse momento, você começa a entender melhor, que, para a pessoa que está começando a ganhar dinheiro na internet, ela está, o que, o que é que ela está fazendo, ela está, procurando formas de atrair, pessoas daqui, e daqui, o pessoal está pesquisando lá no Google, e é, o afiliado quer que o conteúdo dele apareça, para que essa pessoa saia do Google, e vá para o conteúdo dele, o afiliado quer que o conteúdo dele, fique em destaque lá no Face, para a pessoa clicar lá, e sair do Face, e entrar no blog dele, no canal, então, esse é o trabalho do afiliado, trazer o público, mas tem que trazer o público certo, senão, as vendas, não vão acontecer, tudo bem? Bom, vou ficando por aqui, vejo você, na próxima aula, um forte abraço, seja sempre um sucesso.